Um atraso que está a gerar descontentamento dos militares da reserva, que falam de marginalização do executivo, que mesmo sabendo do problema, nada faz para atender às necessidades dos libertadores da pátria. Esse é abuso. Nós falamos, não nos marcamos de ciência para o presidente da república, mandou fumar, não nos recebeu. Fomos para ter o provedor da justiça, enviou um expediente para o primeiro-ministro. Um seu parecer também mandou fumar. O Ministério dos Combatentes também mandaram fumar. Mas está aqui o Estado. A gente serviu. Este é Moçambique aqui. Nós temos que comer juntos. Não engana o outro. Fomos aqui. Também a mesma coisa. Nós somos 15.348 com essa situação. Que não recebem desde dezembro. Sim, senhores. A intervenção estrangeira nós não admitimos. A gente permaneceu. Cada um ficou ferido. Então, é para eu viver o como. E promessas de pagamento e respectivos retroativos não faltaram por parte do executivo. Mas de dezembro até hoje, Neomitical Saquer caiu nas contas dos mais de 15 mil militares na reserva. Prometiam que iam nos pagar a partir de abrir com efeitos retroativos de 2023. Mas até hoje, nem água vem, nem água vai. Aqueles que sofreram a defender essa pátria, para que isso esteja como está hoje, é graças a esses senhores que estão aqui. Mas o governo está nos marginalizando. Porque uns engordam e nós estamos emagrecendo. E eles estão se distribuindo o dinheiro. Há quem ganha aqui 300 mil, 1 milhão. Mas eu não consigo pagar 8,758. Também questionam a disparidade dos critérios de pagamento do salário mínimo. Tem que ganhar consoante aquele soldado no ativo, no seu posto. Se você é oficial, ganha consoante aquele que está... Nós não somos desmobilizados. Nós somos contados como estamos na reserva. Então, a nossa pergunta é... Não nos pagam por quê? Os reservistas prometem dormir no Instituto Nacional de Previdência Social até que paguem suas pensões. Nós não vamos sair aqui sem solução. Nós hoje queremos dormir aqui, mas não se não tem problema. E acabou o ponto final. Até imaginar alguém que não tem perna, não tem braço, como vence aqui, a ganhar 4 mil. Costo de vida. Eu, por exemplo, na minha casa já cortaram água. Não tenho água. Não tenho como pôr meus filhos na escola. A gente vai no hospital, temos cartões aqui do combatente. Até não funciona em nenhum sítio. Nem no hospital, nem aonde. Quando você ostenta isso, esse é o cartão do diabo, nas instituições públicas. Os manifestantes recordam que o governo sempre tem usado a polícia para impedir um direito conquistado com sangue e sacrifício. O governo em si, ele prepara a polícia, não é? Para impedir. Porque não é a primeira vez. Houve 92, eles mataram um. Nós fomos deixar no comitê central. Isso não é segredo. A gente não sabe aonde deitaram aqueles ali. O nosso camarada. Só para nós podermos receber. Depois de termos saído do mato, de guerra de libertação até hoje. Qual é o nosso compromisso? Não podem fugir, não comam sozinhos. No Sambique, nós temos que comer juntos aqui. Se o dinheiro não cair na conta, os reservistas prometem manifestarem-se à escala nacional. Aqui é o seu começo. O que vai sair daqui é manifestar a nível nacional. Por enquanto, eu sou na cidade e província de Maputo que estão em representação de outras províncias. Mas daqui em diante, caso não semos satisfeitos, vamos orientar as províncias para também que façam o mesmo. Até ao fim da tarde desta segunda-feira, as negociações entre o diretor do Instituto Nacional de Previdência Social e o diretor do Instituto Nacional do Instituto Nacional de Previdência Social e o diretor do Instituto Nacional de Previdência Social